Eu tenho um tio paterno, que era todo metido a machão, estava sempre falando grosso, com frases de efeito beberrão e falador. Por onde passava, sempre fazia questão de deixar claro que não tinha medo de nada e que resolvia qualquer problema. O ano era 1978, o fato deu-se início em Cascavel e foi terminar em algum ponto da estrada que ninguém se dava o trabalho de identificar. Na época, meu tio era caminhoneiro. Vale lembrar que os caminhões, na época, eram menores e sem tantos recursos, e que trabalhar dessa forma era praticamente uma aventura atrás da outra. Ele carregava todo tipo de coisas, para qualquer parte do país, conhecia muitas pessoas e arrumava muitos desafetos, pois além de dono da verdade, também gostava de puxar confusão para poder exibir seus dotes com o facão. Era verão, e nessa feita, havia deixado uma carga na cidade de Cascavel, e já tinha arrumado outra para não voltar vazio. Então, decidiu aproveitar um pouco, em um dos bares da cidade, assim que chegou, já escolheu a mesa, com maior visibilidade, e pediu duas fichas de bilhar e uma cerveja. O dono do bar não gostou muito dos modos dele, e disse qual era o valor antes de servir. Meu tio disse que não perguntou o preço, porque dinheiro ele tinha, e que era para preparar um prato com linguiça, ovos e cebola em conserva, e andar de uma vez. Os outros clientes se entreolharam e observaram, percebendo o fato, perguntou o que estavam olhando, e se ele tinha alguém ali com dinheiro e disposto a perder uma boa quantia para ele. Um sujeito, de meia idade e de origem alemã, aceitou o desafio. Foram várias partidas, uma atrás da outra, e meu tio, como sempre, cheio de farpas gratuitas para todos. Quando começou a ficar tarde, chegou ao dono do bar e pediu a conta, e mais um sanduíche que ele havia pedido para levar. Com ar arrogante, jogou o valor em cima da mesa, e já virando as costas para sair, o dono do bar disse a ele que tinha um posto de combustível ali perto, e que ele poderia encontrar o caminhão lá para dormir. Meu tio respondeu que isso era para os fracos, e que lhe agradava dirigir à noite. O dono do bar deu com os ombros, e seguiu seus afazeres. E meu tio já se encontrava no meio da rua, quando percebeu um dos clientes do bar, que havia passado a noite toda em um canto com um chapéu na cara. Havia saído também. Meu tio chegou a ir pensando que talvez aquele homem viesse tirar satisfação com ele. Porém, o homem, com vestimentas pesadas e escuras, seu caminho tranquilamente. Meu tio resolveu fazer mais uma graça para ver se tirava o homem do sério, lhe perguntando se chovia à noite. O homem de costas levantou a cabeça, olhou o céu estrelado e disse Sim, continuando o seu caminho, meu tio foi procurar um banheiro para se aliviar e lavar-se um pouco. Guardou as coisas na cabine, pediu ao dono do bar uma garrafa de café e finalmente partiu. As luzes da cidade começaram a se distanciar e rapidamente uma névoa densa tomou conta da estrada. Ele nem se importou muito, pois é comum neblina. Bem distante da cidade, viu de longe uma tapera escura e isolada. Quando menos esperou, viu alguém fazendo sinal na beira da estrada, pedindo carona. Ele pensou que era uma companhia. Era bom para manter-se alerta. Então parou e olhou pela janela. Parecia ser o homem que saiu junto com ele do bar. Perguntou-lhe onde iria. E a pessoa respondeu que ia a um tanto mais adiante da estrada. Meu tio abriu a porta e mandou entrar. O homem, chapéu na cabeça, ficava o tempo todo de cabeça baixa. De modo que só dava para ver uma boca com uma barba rala. O tio estranhou o comportamento e a vestimenta do homem. E lhe perguntou se não estava com calor. O homem apenas disse com uma voz estridente que logo mais não estaria, pois estava começando a chover. Meu tio ia dizer que o homem estava alucinado. Como viu as gotas pesadas de chuva quase lhe tomar a visão da estrada, Ele se engoliu em seco, sentindo um tremendo desconforto com a situação. E com o canto dos olhos, observou o brilho dos dentes cerrados do carona. Discretamente procurou com uma das mãos o facão e ficou plenamente atento a todos os movimentos do desconhecido ao seu lado. Já haviam percorrido em cinco quilômetros em um silêncio petrificante. Até que o homem lhe disse Pode me deixar aqui. Meu tio deu uma olhada ao redor e só viu o mato. Mas dessa vez, resolveu ficar quieto. O homem desceu e lhe agradeceu o favor. Meu tio disse que não havia motivo para tal e que havia esquecido de perguntar o nome dele. O carona mais uma vez cerrou os dentes e lhe respondeu José, sou o último filho de sete irmãos. E mais uma coisa, você não deveria dar carona para estranhos. Ainda mais à noite. A chuva estava mais fraca. Mas apesar de estridente, o que ressoava na cabeça dele era a última frase do dito José. Mais três quilômetros à frente, observou novamente uma construção abandonada e um vulto bem estranho na frente. Diminuiu a velocidade para ver do que se tratava. Quando percebeu que o vulto começou a se mover rapidamente em direção ao caminhão. Ele chegou a bater a cabeça no vidro da lateral e logo pensou que fosse, deveria estar desacordado. Olhou o retrovisor e viu que parecia um animal. Preto, muito peludo e grande no chão. Porém, ele já estava se levantando. Tio Davi acelerou o que dava. E o animal todo ensopado de chuva, que agora podia se bem ver e se assemelhava a um cão descomunal. Continuava a correr atrás dele, por lado, horas por outro. Ele se aproximava de uma curva. E diminuiu o mínimo possível para não permitir que a criatura lhe alcançasse. Até que viu adentrar no mato. Pensou que havia se livrado da criatura. E a curva, apesar de bem acentuada, acabara lhe ajudando. Só que, para o desespero dele, viu a criatura saltar do meio do mato em cima do caminhão. Meu tio não sabia o que fazer. Entretanto, entrevendo chegada do monstro na parte superior da cabine. Deu de mão no facão. A primeira investida foi do lado do motorista. Uma pancada muito forte. Tio Davi começou a acelerar mais e fazer manobras para desestabilizar a criatura. Enquanto o mesmo já havia quebrado o vidro do carona. Meu tio temeu a entrada do animal. E no impulso de pavor, aproximou o caminhão do acostamento e voltou rapidamente. Esse movimento tirou a criatura de cima. Mas assim que tocou o chão, já se pôs a correr novamente. Ele alcançou novamente a cabine e jogava seu enorme corpo na lateral do caminhão. Tio Davi tentou fazer o mesmo. Mas o animal se escapava. A chuva já havia parado. Ele ouviu um uivo longo e profundo. O animal levantou as orelhas e logo à frente surgiu outra tapera e mais um uivo. O animal correu até ela e ficou com aqueles grandes olhos amarelos. Fitando meu tio com uma promessa cheia de longos e afiados dentes que brilhavam na noite. Meu tio ficou um bom tempo sem viajar para tal lugar.